Obrigado, essa é a grande pergunta, Adócio, realmente, será que a equipe da Redemption consegue fazer ali os ninjas perderem um joguinho? Porque até agora, realmente, concordo com o GSTV, um jogo cada vez mais refinado por parte da Kaboom. Cada vez melhor, cada vez se adaptando mais, né, o Eiser e o Dinkedo demonstrando o quão forte você ter dois solo laners mecanicamente muito bons que podem jogar com qualquer tipo de campeão, principalmente os assassinos, os duelistas ali, fazendo um bom trabalho. E agora a gente vem pra mais um confronto, lembrando, a vantagem é da Kaboom, a Kaboom venceu as duas partidas, então pode escolher o lado, escolheu o lado azul pra jogar. No confronto direto, a Kaboom já levou a melhor, mas agora é aquilo, o Flamengo ganhou, encostou, a Kaboom tem que vencer pra continuar com a vitória na frente. Pois é, então vamos direto pra eles, os Pixibans que já chegaram na telinha pra vocês, então Kaboom e Redemption, mais um jogo do nosso domingão de CBLOL. Kaboom isolada, por enquanto liderança, quer dizer, não mais, é porque o Flamengo venceu e então empatou. É, depende agora da própria Kaboom de se isolar novamente, ou se a Redemption vai amargar aí a semana da equipe da Kaboom, e vai tirar também uma vitóriazinha pra eles, até agora banimentos de Jarvan e Karman por parte da equipe da Kaboom, e Kratos foi embora por parte da Redemption. Olha, chefe, os dois jogos entre Kaboom e Redemption, primeiro turno e segundo turno, duraram 35 minutos, um 35 e 11, outro 35 e 23. Então o tempo, né, bem próximo ali, com duas vitórias da Kaboom, principalmente um dos jogos foi aquele Zed do Dinkedo. Aquele jogo de Zed, que o Crash Melo estava de Canning na rota do meio e tudo mais. Mas dessa vez quem vai jogar é o Riva, né, vindo da partida de ontem também. Karma aborida agora, Tankent retirado do outro lado, principal suporte do Celso, Tankent, então não deixa ele nessas horas de conforto. E agora, Sejuani retirada também. Perfeito, então a equipe da Kaboom finaliza os seus banimentos na primeira fase. Vamos ver agora a equipe da Redemption, até agora diversificado, banimento de Selva, banimento de suporte. Será que ele chega agora a escolha do Niu, deixar o Wiser na espolha um pouco mais tranquila? Ah, pode ele tirar o Silas também, que é um campeão que o Ranger gosta bastante na Selva. Tudo bem que é um campeão bem do estilo zuão também, mas não. Tiram a Kiana pra não deixar o first pick. E eu falei do Silas, tá aí. Silas é a escolha primeira feita pro time da Kaboom. Segura e joga na mão do Ranger, que é o que ele gosta. Pois é, não podia deixar passar a Kiana, a gente sabe como ela tá forte. E o Dinkas aí, o Jinqueiro, tá jogando muito, não pode deixar a campeã nas mãos dele. A equipe da Kaboom, como tinha falado sem pensar duas vezes, traz o Silas, campeão fortíssimo. Vem sendo explorado muitas vezes na Selva também agora, nesse momento do League of Legends. Vamos ver como vai ser a resposta da Redemption. Eles já trazem uma Thalia. Dá pra arriscar agora, se é pro zuão ou pro rivo, ou vamos esperar um pouquinho? Não dá pra arriscar, mas vem do estilo de jogo. E gente, eu vou, eu vou chutar que seria pro rivo aqui, né? Não é um pick muito cara do zuão. Também que é uma campeã que roda cedo o jogo, tem controle de rio, bastante dano, que é um pouco o que o zuão gosta, mas deixa eu ver mais o zuão jogando com outras coisas, né? Vamos ver aqui então, e talvez a gente já solucione isso agora. Porque falta um segundinho ali, e o zuão traz a escolha dele da Selva. Olaf aparece, então sabemos já realmente que essa Thalia vai pra zonas do rivo. Olha chefe, eu não chuto que esse Olaf vai ser Selva. Você pode dizer que ele vai pro new? Ele pode ser pro top. É que assim, já imaginando que virar o Silas, o Olaf, no level 6, a gente sabe da força que ele tem, do duelo que ele tem, podendo fazer o matchup na Selva. Mas eu não chuto nada aqui ainda. Ok, vou superar. Concordo com você, é o normal, né? Vira pra Selva, ainda mais depois das escolhas da Kabon. Agora passou a Atrox, Lux, campeões muito fortes e seguros pro time da Kabon. Garantiu a Lux já, e agora quem sabe o Atrox vai deixar já o Wiser ou o Dinkedo como campeão bem confortável. Eles estão agora mostrando esse Kennen e confirmando. Olha só, então, como você mesmo falou, né? O Kennen foi usado pela Redemption no último confronto que tiveram ali contra a equipe da Kabon. Mas agora, quem vai utilizar é a equipe da Kabon. Ainda resta esperar aonde ele vai aparecer. Se vai ser pro Wiser na rota superior, se vai ser o Dinkedo no meio. E o Pantheon aparece agora, Tixinha. Que confusão, hein? Realmente pra deixar a gente num nó na cabeça de quem vai aonde, né? É, o Riva pega o Pantheon, vamos ver se ele vai ficar pro Riva mesmo na rota do meio, se ele vai pro topo, e aí a Thalia viria na rota do meio. Primeira escolha de Pantheon aí que acontece no CBLOL e foi da Redemption, chefe. Voltamos aos Bans. Exatamente, vamos ver agora porque ficou bem interessante. Os dois lados não estão entregando muito de posicionamento, aonde é que vai cada campeão. Então, interessante até agora. As duas equipes brincando muito com esse jogo mental em cima dos seus adversários. Mas então, Hiro e Pirox aí tentando trabalhar com as mentes de seus adversários. Vamos ver quem vai se dar melhor. E acabou o Retiro Leblanc. Chefe, o Pantheon já apareceu quatro vezes durante o patch 9.13. Apareceu no Rift Rivals de LCK, LPL, LMS e VCS. Apareceu na LPL duas vezes e na LLA uma vez também. Três vezes na rota do meio e uma vez como suporte. Na rota do meio está com duas vitórias e uma derrota. Então, sendo ali utilizado realmente na rota do meio esse Pantheon. Vamos ver se vai ser essa sequência. Se vai ser o Riva que vai garantir esse campeão. Vamos ter que esperar um pouquinho para saber. Niko, Atrox e Azir são retirados agora para finalizar os banimentos. E já tem escolha rápida da Redemption em cima de Akali. Então, para embolar tudo ainda mais. E olha aí, o White Lotus no destaque. É um dos grandes nomes da equipe da Redemption. Uma de 4.4. Ouro por minuto de 4.52. E Farrim por minuto positivo de 23. Aí, vamos por enquanto imaginando. Vendo esse draft com muitos detalhes do lado do time da Redemption. E agora os dados do Dudes. 5.1, o Ama muito próximo. Ouro por minuto também muito próximo. A diferença no Farming aos 15 está um pouco melhor para o White Lotus. Mas dois atiradores que estão com dados ali muito próximos. E temos o Yasuo, do Jim Kedo. E vai mostrando o Heimer e o Cels para quem sabe Luxe, Heimer. A rota inferior do time da Kabum. Não, eles vão para o Ezreal. Agora estão mudando, então não dá para saber ainda qual vão escolher. Agora sim, Ezreal finalizado. Luxe e Ezreal na rota inferior. Uma rota que já vimos hoje também aparecendo para o lado do time da Team 1. Eu estava olhando aqui, olha. O River não tem Pantheon, os campeões jogados de carreira profissional. Ele pode ir para a rota inferior, né? Ele pode ir para o Jaxer. E aí, Pantheon. A gente já viu Pantheon Thalia na rota inferior. Já vimos escolhas desse tipo, né? Muito controle de grupo. Olha só. Quando Pantheon dela tordoar, Thalia dá o combo e acabou, né? Pode ser a rota inferior aí para o Atalia. Rumble então vai ser a escolha final da equipe de Redemption. Exatamente. Uma Kombi para pegar a gente de surpresa. Mas vamos ver se é Kabum surpreendido. Vamos escutar. Eles podem swapar, botar o Rumble mid. Eles podem entrar. Rumble mid. Ou, 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 do you prefer me to make... They maybe can play Rumble mid, careful. Yeah. Ah, ok, ok. But I'm alone, it's ok. Oh, no, I'm alone, I'm both, I'm both, I'm both, I'm both, I'm both, I'm both, I'm both. Winner really hard, or just play bot side and make the can't play aggressive bot? No, I think we can't win. The two of you, yeah. Kabum começou falando bastante. Também tentando imaginar como ia acontecer se o Rumble ia pro mid, se não ia, a gente vai falar mais. Vamos escutar Redemption. O Z pick off nesses caras aí, o EZ não conecta muito bem nas lances, a gente tem pressão de fogo do Pantheon. Ok, ok. Um, remember, ok, plan to try to play fast in the mid game, it's ok to trade objectives, play 3 lanes when possible. Um, you know, check on their globals, they may have 3 teleports this game, but that's ok. Um, try to trade when possible. Um, and, you know, hard bait neutral objectives, probably not looking to pull that, it's ok to give dragons as well. Tá aí o time da Redemption, então, terminando, a Maxwell falando bastante, né, que é tranquilo você trocar objetivos, prestar bastante atenção nos feitiços, ali, ele até imaginou que iria um de 3 teleportes, mas a gente viu que a K1 está só com 2 teleportes ali no momento, o Tinkedo estava de incendiar, pode ter mudado no finalzinho, ficar de olho nisso também, e dando foco também nesse poder, nesse controle, nesse combo, e principalmente na rota inferior, que nós temos um Pantheon e uma Thalia, que podem abusar bastante do controle e do dano que tem esses dois campeões, White Lotto e Jocelyn vieram pra surpreender. Pois é, interessantíssima a escolha da equipe de Redemption, e aquilo, né, pra jogar contra uma equipe como a Kabum, que tá liderando, que tá bem, que tá comandando o CBLOL de um jeito muito próprio, com um jogo muito forte, eu acho que vale a pena. A Redemption tentar pegar a Kabum no contrapé, trazer alguma coisa super inusitada, que treinou, sabe da capacidade dos jogadores, então, meus amigos, tudo é possível, a Redemption aposta inusitado, tenta pegar a Kabum de surpresa por ali, tenta essa estratégia pra desequilibrar o adversário, e vamos ver quem vai se dar melhor. Tá valendo mais um jogo nesse domingão de CBLOL, Kabum Redemption na telinha. Tá, então, chefe, só dos quatro jogos que nós tivemos aí, né, o Pantheon aparecendo no 9.13 durante esse ano, dos quatro jogos, três tinha Thalia na selva, mas tinha, quando o Pantheon tava na rota do meio. Perfeito, agora o White Lotz, que está de Pantheon, ele vai ser o carregador da rota, e a Thalia do Joxer, atuando ali com o suporte, vamos ver se aquilo que o Jesse Thalia tava comentando, dele passear mais pelo mapa com o Zon, seja mais possível agora com a Thalia, que tem uma mobilidade bem grande, né? É, vamos ver se isso vai acontecer, a Kabum invadiu, deixou sentinelas, muitos pingues no vermelho, a Kabum imagina uma invasão da própria Redemption, isso não aconteceu, a Redemption não colocou visão, só a Kabum que ganhou sentinelas, e vão ter informação do Zon agora com o seu Olaf passando, mas o Zon tá sentindo alguma coisa ali, que pode ter alguém. É, ele ia até que dar cara por um dos dois lados, não tinha como ele escapar, só se ele viesse lá por cima da rota, entrasse pela segunda noite, fosse pros Krugs, aí realmente só desse jeito que ele não seria traqueado, mas no final das contas tá aí, então, dando essa informação pra equipe da Kabum, que fez aquela movimentação massiva em direção à selva da Redemption, e já ganhou essa leve informação logo de cara, vamos ver se eles aproveitam, se o Ranger com esse tipo de info logo de cara, vai conseguir fazer algum tipo de proveito, ou se realmente é só mais pra se proteger do que qualquer outra coisa ofensiva. É, e só quando tava falando, terminando do Pantheon, quando ele apareceu de suporte, no único jogo, a Thalia tava na rota do meio, e nas vezes que ele apareceu, ele tava no meio e a Thalia na selva. Perfeito, então, vamos ver como é que vai ser agora essa sequência na rota inferior, eu tô muito curioso pra ver, afinal de contas, temos uma dupla tradicional de atirador e suporte, com muito dano, bastante proteção e muito controle, né, que é justamente ali o Cels e o Zé Boy com o Lux e Ezreal, contra essa dupla do Pantheon e Thalia, que tem bastante dano, e olha essa troca no meio, tem bastante dano, explosivo de uma vez só, e o controle rápido do é porque vem com incendiar o White Lotus, então, como você falou, é pra mim, pra explodir mesmo, pra ganhar o 2x2, sabendo o potencial de abate que tem aí Pantheon e Thalia, mas o Cels e o Dutus usam bem a distância nesse começo, e claro, a força que você tem do Dutus ter um ataque básico com a distância, e o White Lotus não. Ele tem que chegar próximo pra farmar, o Dutus tá de Capitomancia, ele vai abusar bastante das suas habilidades, seus ataques básicos ali, pra pressionar o White Lotus. O Eiser já saiu e colocou uma sentinela, porque o Zoão foi visto a selva inteira, né, tem todo o tempo, olha, já foi pingado na selva, na parte de baixo, que o Zoão tá descendo o caminho, o time da Kabum já sabe o tempo inteiro onde tá o Zoão. Pois é, esse tracking foi muito importante, essa localização do Zoão no início da partida, deu toda essa noção pra equipe da Kabum, e por isso eles se sentem na tranquilidade agora, o Cels já abandonou a rota pra colocar as sentinelas, porque ele já prevê que o Zoão pode aparecer por ali, então já é importante fazer esse rastro o tempo inteiro, tá aí já garantindo a visão da sentinela, vai retirar, mas ele já ganha informação de onde está o caçador da equipe de Redemption, então cada passo está sendo vigiado. O Aronguejo já sendo feito também, controlado pelo Zoão, tentar deixar um pouco de visão a favor da Redemption é muito importante, tivemos um foco do Ranger aparecendo pro meio, mas já saindo agora pra fazer o Aronguejo também, então trocando objetivos aí os dois caçadores, boa lente do Ranger, reconhecendo, ele tinha uma sentinela naquela moita solitária, então deu visão da sentinela que o Riva colocou, e com isso o Ranger já retirou, o Zoão vai invadir, não vai encontrar nada de monstro neutral ali, mas vai encontrar visão, por isso ele coloca a sentinela. É, e foi importante o Ranger ser detectado, ele não tinha sido visto até o momento, então por mais que ele tenha tirado a sentinela, foi bom pra darem a visão em cima dele, com isso o Zoão sabe que ele pode fazer toda essa movimentação agora pela selva inimiga, ele tem plena certeza de que o Ranger não tá por ali, então ele invadiu, colocou visão, fez aquele recuo, tentou fazer um gank ali na rota inferior pro lado de moita, mas não teve muito espaço, vai voltando pra sua selva. O trekking do Zoão tá sensacional, tá cabum em cima do Zoão, ele foi pingado, não tinham visão, eles não sabiam onde o Zoão tava, eles imaginavam, mas ele foi pingado nos lugares certinhos ali no minimapa de onde ele estava passando, e ele não estourou o fluido evidente pra não entregar que ele tava por ali. Opa, Joxer! Vai cair, o Ranger garante de eliminação, olha o Ginketo da jogada, cabum esfrega o chão com o Redemption, já garante eliminação dupla, a pressão ainda continua, vai cair o time inteiro que parece, e vem embaixo, Niu no meio, e é exatamente isso que vai acontecendo, todo mundo da Redemption eliminado! A Redemption quis criar a jogada, veio um teleporte pra proteger o Zoão, mas a cabum tava muito bem preparada, a gente acabou de falar de toda a visão, eles sabiam onde o Zoão tava, desde os primeiros segundos do jogo, E aí o Zoão é fechado, Ranger chega, sabe que o Zoão tá morto, vem esse teleporte, não dá pra cancelar, então ele tem que vir, vem a resposta da cabum, quando eles vêm que vão perder a Redemption, cai o quinto, jogador com o segundo teleporte, que é o Niu pra tentar garantir as coisas, mas aí chega o Ginketo pelo lado, o Eiser também chegou muito bem, o Celso vai dar um flash pela parede agora, com uma ligação da luz muito boa pra perseguir e finalizar o Niu. Voltamos pra ouvir agora, o Ed Lotos quer vingar os abates do companheiro, só tinham conquistado uma eliminação lá embaixo, mas agora ele corre atrás do prejuízo, garante a eliminação, dá uma respirada, acabou ainda tem uma grande vantagem, foram cinco abates a um, é muita coisa, mas agora o Tomei nos respirou um pouquinho mais, o Ed Lotos pegou a primeira eliminação dele. Chepe, é muita coisa, como você disse, é muita coisa mesmo, não foi um abatezinho ali, foram cinco abates, praticamente um ace, tá aí o replay da jogada, o Jockzer nem utilizou não no outback, deixou o abate ali pro Ed Lotos, sabia que o Dudes não tinha como escapar, o Dudes não tinha feitiço, não tinha mais o E, então não tinha mais pra onde ir, então o Ed Lotos pegou o abate. E os abates, dois na mão do Ranger, dois na mão do Eiser, abate na mão do Yasuo, o quanto isso acelera o jogo, porque não é o Ed Real Up, eles vão segurar, vão farmar, vão crescer, sabe, o jogo não é pra eles, o jogo é pra esse Yasuo, o jogo é pra esse Kenny, pro Silas também, então ficou na mão de quem tinha que ficar, Chepe, e o jogo dá uma encaminhada boa pra acabou. Pois é, um crescimento muito forte, o Wiser, Ranger, Dinkedo, como você falou, as principais peças de agressividade, de iniciação, de explosão de dano, ficaram com esses recursos, e ainda estão conseguindo ter um bom desempenho nas rotas também, olha o farm, né, 53,39 no topo, 55,43 no meio, então eles vão conseguir não colocar muito bem essa pressão, utilizando a vontade que conquistaram pra se distanciar ainda mais da equipe da Redemption. É como você falou, não foi uma pequena vantagem, 5 eliminações logo tão cedo assim na partida, pode decidir muito do rumo dessa transição do early pro mid-game. Só não foi um Ace porque nasce todo mundo muito rápido, aí deu tempo do pessoal nascer até o resto morrer, mas seria um Ace tranquilamente ali na jogada com um abate em todo mundo. Dudes vai farmando, seguro, é um Ezreal, se o Phantom vier ele consegue translocar, consegue sair do perigo, Celso tem escudo que ajuda bastante, Ranger já passou pelo meio, roubou o ultimate do Viva e inicia o primeiro dragão. Tem uma Big Wave na rota inferior, tá bem controlado pro Dudes e pro Celso, então eles pressionam o White Lotus, se o White Lotus sair, pode perder barricada, pode perder tudo isso de farm, o Jinkedo empurrou a rota do meio também, então pressão nas rotas próximas do dragão, tudo muito bem controlado pro dragão ser feito, bem feito pela Kabo. Execução perfeita, como você falou, empurrou o meio, empurrou a rota inferior pro dragão, mesmo assim o João se aproxima, ele quer o roubo, a pressão é toda pra cima do Celso, ele utiliza o ultimate, agora ele ainda pode ser eliminado, fica o dragão pra equipe da Kaboom, o Celso paga com a vida, vai ter que sair dali o Ranger, utiliza o dash, Jinkedo sendo perseguido, três pra cima dele, utiliza a parede de vento, que se quiser poderia até virar, mas ele seria eliminado, cai o localizador, agora não tem jeito de gachar o Jinkedo! Como o time da Kaboom perde muito tempo, porque demora pra fazer o dragão, o Celso colhe só protegendo, o Jinkedo e o Ranger não podiam participar daquele 3x3 ou até 4x4 que aconteceu, então vem a Redemption pra punir muito bem essa movimentação. Encontraram o Joxer no meio do caminho, do mesmo jeito que o Dudão foi encontrado há pouco tempo atrás, então compensa. Compensa, isso não poderia acontecer pra Redemption, porque eles tinham conseguido dois abates importantes, recuperar um pouco, e agora entregam mais um abate pro Ranger, e agora o Wiser vai ser gancado. E um não tem Ultimate, acabou utilizando o Jinkedo na rota no meio, tentativa de sair, acaba recebendo a lentidão, usa o Ultimate, vai tentar ganhar tempo, atordoamento duplo por ali, vai se distanciando, acabaram recebendo essa lentidão, mesmo assim a sequência de golpes é implacável! Neutralizado, Wiser! A Redemption tá compensando aquele estrago na botlane, hein? Conseguindo pegar alguns abates, dar uma acelerada, uma ótima chegada do Zoão, não tinha Ultimate, mas nem precisou, foi conseguindo só com lentidão, ali por conta do seu Machado, e outro Wiser não tinha mais investido a relâmpago, ele tinha acabado de utilizar pra escapar, pra desviar, né, e sair da distância do Ninho, então não deu pra ele sair. E outra, é um Kennen on-hit, um Kennen AD, não tem tanto dano assim no seu Ultimate. Pois é, acabou sendo pego no final das contas, situação um pouquinho complicada agora pra Kabum, que começou colocando um 5x1, e agora a Redemption praticamente empata em quesito de eliminações, mas como a gente falou, o grande trunfo também da equipe de Kabum, foi que nesse pequeno tempo que eles conseguiram essas eliminações, e os teleportes foram todos usados pela equipe da Redemption, eles conseguiram farmar muito bem na Rota-Rota. O Ninho já subindo, tentando buscar agora o Ninho, acabaram acertando as correntes, mas assim a pressão de ele ainda é grande, a perseguição continua, ele rouba o Ultimate, o resultado já caiu no chão, será que ele vai ter dano, será que é o suficiente? Chegou o Wiser, o Flash foi gasto, ele vai atrás, é só mais um ataque, e o Wiser fica com o abate. O Ninho gastou o Flash, o Wiser foi junto pra punir com o Alfange, agora chegou o Wiser sem ult, o Ranger também. Meu amigo, o jogo não para, a pressão é contínua, a Ranger vai tentar sair, mas é praticamente impossível, perseguição garantida, neutralização na jogada, o Wiser vai tentar virar, o 2x1 é complicado, ele ainda continua por ali, vai tirar relâmpago, vai para a pressão da torre, desvia muito bem, ainda continua batendo bastante, não tem ninguém por lá, mas ele vai atrás, no 2x1, o Wiser colocou o Riva e o Zoan pra correr. Mostrando um pouco da sua mecânica, o Wiser aí, mas uma ótima chegada novamente do Zoan, pra punir o Riva, o Riva conseguiu neutralizar, ele pegou 600 de ouro no abate do Ranger, mas é o que você falou, esse 1 aí, porque o Dinquedo não pegou o abate, mas tudo que ele pegou nas barricadas, foi o abate que o Riva também pegou, então, grande jogada do Dinquedo em não ter subido e ter ficado pra destruir a torre. Cairam 4 barricadas, 160 de ouro por barricada realmente compensou no final das contas. Um pegou 600, o outro pegou 640, então tá até melhor pro Dinquedo aí. Isso que o Riva ainda perdeu o Flash e o Dinquedo não. É, meus amigos, a Kabumba vai tentando manter o ritmo de crescimento ainda, olha como, mesmo com todos os abates da equipe da Redemption, aquela vontade de 2.000 de ouro não vai se afastando. Essa foi a vantagem que foi adquirida desde aquele 5x1 aqui embaixo, na primeira eliminação, na primeira sequência de teamfight do jogo, e vem se mantendo nessa mesma distância, mesmo com a Redemption buscando acelerar muito o jogo. E a Redemption conseguiu essa aceleração, rodando muito bem o mapa, o Zou fez um grande trabalho, abate no topo, rotação boa, foi lá embaixo, conseguiu participar também, porém a Kabum tá fazendo a diferença na rota. Não só na rota, no farm, depois daqueles abates, como a Kabum conseguiu dominar o mapa, e principalmente em barricadas, chefe, olha no minimapa as barricadas, 5x4x5 pra Redemption, e olha a do time da Kabum, 3x1x4, então olha o quanto caiu de barricada, é muito ouro, é muito recurso, que a Kabum conseguiu principalmente depois daqueles 5 abates. Exatamente, utilizando o tempo de jogo a seu favor, utilizando o espaço de mapa conquistado. O Weiser agora vai paralisar o Niu, causando até bastante dano no seu adversário, também conseguiu boas barricadas na rota do topo, já tem 3 derrubados a seu favor, então é um jogo muito intenso dos dois lados, muita atividade, zoando de novo agora. O Adilots, a iniciação pra cima do Cels, vai segurando por ali, ligação da luz utilizada, Ranger, Tinquedo, se apresentam, o Cels ainda tá de pé, não foi eliminado, olha o contra-ataque funcionando, centelha final já gasta o flash, vai parar por aí, o que parece, o Dudes é obrigado a gastar o dele também, senão seria pego no combi e eliminado. O Dudes deu um E pra frente, achando que a luta já tinha acabado, que a Kabum já tinha vencido essa luta, mesmo assim, uma ótima chegada do Jock, Ranger, João. Foi visto no fim das contas, o João Ragnarok ligado, vai tentar sair da Likovina, mas não consegue, acaba sendo caído por ali, eliminação garantida, e a sequência ainda é boa da Kabum, um Dinkedo pra mais um abate. E o Ranger quer mais, enquanto no top, o Wiser venceu um X1 do Niu. Ele conseguiu a eliminação solo lá em cima, aqui embaixo já foi embora também o Jock, são 4 eliminações, soprou somente o Riva, ele vai observando a equipe da Kabum, porque não pode fazer absolutamente nada. Os minions aqui embaixo vão acabar, o Dudes vai conseguir sair, mas os 4 jogadores da Kabum estão prontos pra quem sabe destruir a torre, não. Vai todo mundo, hora de morfar, vai todo mundo pra base, dar recalchef e recuperar, e gastar todo o recurso que eles conseguiram, depois de mais uma grande luta. Que partida do Ranger. Intensa, um jogo super intenso até agora, tanto de Kabum, quanto de Redemption, muita atividade, não para. Temos 17 eliminações em 13 minutos e meio de jogo. Isso com muita barricada caindo, muito ataque, rotação, invasão, realmente está um jogo onde as equipes estão procurando a ação. E a Kabum faz esse estilo de jogo, busca esse estilo agressivo do começo ao fim, rodando bem, usando muito o Ranger com o top, o Ranger com a rota do meio, conseguindo todo tipo de dive e jogada que eles querem. O Silas está sendo muito importante para as composições que a Kabum tenta fazer, o fato dele pegar os ultimates. Em todos os jogos que o Ranger consegue pegar o Silas, ele dá um ritmo muito à frente, do que às vezes faz até com os outros campeões e está fazendo a diferença. 26.600 de ouro contra 22.000 agora. Então, muita vantagem. E o Aralto na mão da Redemption, nós vamos ver agora o 1x1 de Niu e o Weiser. O localizador não foi dos melhores, aí o atordoamento fez a diferença no final das contas. É, porque esse Kennen on Hit, ele consegue atordoar muito mais rápido, porque fica dando ataque básico e fica conseguindo o quarto hit ali, eletrocutado, para poder atordoar. Então, ele conseguiu dar três vezes o atordoar. E aí, a jogada em controle de grupo é muito boa. O Ranger queria mais, ele vai com o timete, lembrando, é uma Thalia suporte, não tem muito o que ela fazer com o Silas desse chegando na sua frente. Pois é. Aí não tinha mais escapatória. 11x6, dois dragões da montanha para a equipe da Kabum, que vão conseguindo ali utilizar toda essa vantagem para ganhar espaço de mapa. Primeira torre do jogo foi deles lá na rota inferior. Então, a torre do topo está quase no chão, a do meio também. Com esses dragões acumulados, é só chegar ali que essa torre cai. Não tem muito o que a equipe da Redemption possa fazer. A distância em ouro já é bem grande, já está bem estabelecida. A equipe da Redemption agora vai ter que trabalhar nesses pick-offs, quem sabe tentar um erro da equipe da Kabum, porque a Kabum está com o jogo sólido para trabalhar. Mas tem que lembrar também que o João está com o Arauto. Passou, o Weiser tem 2.000 de olho praticamente na frente do Neal. 1.301, gastou investida. Pode ser o ponto para iniciar. Acerta, a gente deu um para cima dele. Mesmo assim, ele vai conseguir atornalmente se for para cima, hein? Ele vai parando os adversários. É o que ele faz por enquanto no 1x2. Ele vai colocando para correr, mas é no bait. Chegou o Joxer. O flash é gás. O range vai se aproximando agora, mas tem um jogador a mais. O Edfoss também se aproxima. Cai o equalizador por ali, causando bastante dano. o Joxer vai chegar ao quarto jogador, o Ultimate White Lotus. O Celso se apresenta. Todo mundo na rota do Tom praticamente. Ele está sendo focado. Está no meio de todo mundo. Vai tentar bater e retirar. Está sendo visto ali na Trimoita. Passa a barraga incendiária. Neutralização garantida. O Edfoss também eliminado. Redemption com vontade de dois jogadores. Olha o Dudes. Para fazer a limpa. Para cima do João. Já garante o primeiro. Vai ter que sair dali. Ele não vai para cima do Neu. Por enquanto, dois abates para Redemption. Um para Kabum. Ganha muito tempo o time da Kabum. O Neu ainda está por ali querendo dar recalco um pouco à vida. E o Dudes tentando fechar. Agora sim, o Neu foi para a base. Mas o Dudes encontrou. Vivo. E o Joxer conseguiu seus abates. Seus dois mil abates. Faltavam quatro. Ele conseguiu agora. Dois mil assistências, desculpa. Pois é. Está ali duas mil assistências. O Joxer conseguiu. Um barra três barra quatro no jogo. É um dos suportes com mais história. Aqui em atividade no nosso CBLOL. Realmente muitos títulos. Participações internacionais. Está tentando ali mais uma vez achar o seu jogo. Voltar para o topo do League of Legends brasileiro. E agora fez mais uma marca aí na sua história. São os abates do suporte. As assistências ali. Onde ele brilha. O Aizer conseguiu ganhar muito tempo. Aí ele tomou um bait. Porque ele não sabia da presença do Joxer. Gastou o seu flash. Chega o Ranger. Quando o Ranger chega para punir com o ultimate. Até dá um ultimate. Dá um zone. Causa dano. Porém. Vem o Pantham. E vai vir o teleporte do Riba também. Chega a Kari agora na parte de cima. Então. A vantagem numérica fez a diferença. Para o time da Redemption. Mesmo assim. Eles demoram muito para conseguir eliminar o Ranger. Demoram muito para conseguir eliminar os jogadores. Quase que a barragem incendiária do Dutz. Pega um double kill. Foi muito boa. O Jinkedo dá um flash maravilhoso também. E o Dutz chega para punir. E se a barragem da Redemption de novo não estão transformando em muitos objetivos. São zero torres. Zero dragões. É só a Kabum que consegue. É aquele grande ponto né. Toda aquela ação na rota do topo. O que aconteceu? A Kabum que levou a torre. Foi a Kabum que levou a ter um. Então ok. A Redemption conseguiu angariar um pouco de recurso. Mas a Kabum pressiona. Vem a mapa. Vai expandindo cada vez mais o seu jogo. A gente vai olhando aí em termos de ouro. Um baile também da equipe da Kabum. E a Redemption está indo atrás. Está lutando. Mas é como a gente fala. Está faltando um pouquinho. Está faltando o além da batalha. Está faltando concretizar o objetivo. Está faltando conseguir expandir um pouco mais a partida. E quem faz tudo isso é a Kabum. Mesmo quando perde a Shin Faz. Foco agora do Diocter e do White Lotus em segurar essa parte de cima do mapa aí. White Lotus 2-2-2. Pegando recurso. Pegou alguns abates. Mas não tem como chegar no farm de um Ezreal. Não tem como comparar. É muito complicado. Só se vai estar no Snowball. Um Aralto nada planejado lá na rota superior. Só soltou o Zoan antes que perdesse. Acabar o tempo, né? Antes que acabasse. Já rolaram muitos pings por parte do time da própria Kabum para ir proteger. Quem está indo para lá é o Aiza. Está 4-2-1. O seu Kennen AD aí. Está terminando bem já o seu segundo grande item. Os dois tops tentam teleportar. Olha a entrada em cima do Celso e do Dudes de novo. O Flash para tentar sair do Atlix. Sentado no Ranger. Tentando devolver. Vai virar um 4 contra a Taze. Quem iniciou foi a Redemption. Eles mesmos recuaram. É um ótimo Flash do Dudes. Ganhou muita distância. O Diocter acabou não conseguindo chegar. O Kennen pode tentar ir para cima do Niu. Tem chegado no Ranger também. Vai tentar fazer a entrada. Nada disso. Só espanta por ali o Niu. Recua e o foco dele é até 2. É, ele saiu na parte certa, né? Ele escolheu a melhor rota de fuga. Estava chegando todo mundo do time da Redemption. De novo, como você falou aqui. O Engage foi da Redemption. E eles gastaram até mais, né? Foram dois Ultimates. Incendiaram e só tiraram o Flash do Dudes aí nessa resposta. E quase ainda saíram sendo eliminados. O Eiser chocando uma sentinela. Sendo fechado. Mas ele reconheceu que ia ser fechado. E já recuou. O trabalho da Redemption agora. De defender seu território defensivo. Está muito bom. Pelo menos a parte de cima. Eles colocam muitas sentinelas. Evitando qualquer entrada na selva. Então qualquer aproximação da sua selva. Na parte superior do mapa. Vai ser anotada pela equipe da Redemption. Mas mesmo assim, a Kabum tem muita força. Já são 7 mil de ouro à frente da equipe da Redemption. Três dragões elementais conquistados. Sendo dois da montanha. O próximo também é da montanha. Então permite para a equipe da Kabum. Tem uma pressão de rotas para o objetivo gigantesca. E agora com esse dragão do oceano conquistado. Permite que eles permaneçam muito tempo na rota. Vai ter regeneração. Que eles possam errar. E depois voltar um pouco mais. Então a equipe da Redemption vive em momentos de tensão. Celso tentando bait ali para cima do Riva. O Riva sai bem. Escapa. Ele tinha uma sentinela. Celso percebeu que foi visto. E já vai tirar a sentinela. Então uma boa lente utilizada pelo Celso. E o Dutz vai ficar tranquilamente aqui. Só segurando. Não deixando com que o Riva abuse e chegue na Tier 1. As três torres ainda com bastante vida. Por parte do time da Kabum. Esse é o ponto mais importante. O Redemption não conseguiu, sabe. Atacar. Ameaçar o time da Kabum em algum objetivo. Todas as vezes que aconteceram as lutas. A Kabum conseguiu se sobressair. Aquele 5x1 foi muito importante. Porque deu tempo para eles operarem muito bem. Esse retorno às rotas. E depois cada uma das batalhas sempre ficava a favor da Kabum. Eles sempre empurravam mais. Eles conseguiam farmar melhor. Jogaram Redemption para debaixo das suas torres. Pressionaram bastante. Está com 100 de diferença. Tudo bem que, claro. Você tem que contar os dois jogadores na rota inferior. Joxer e White Lotus. 89 e 73. Ambos são farmando bastante. Mas o Dutz está conseguindo fazer uma ótima pressão ali com o seu co-atirador. Achei que esse barão poderia até ser iniciado pela movimentação do Ranger. E do próprio Dinkedo. O time da Redemption quer tentar fechar o Dinkedo. Foi pego. Encontraram no meio do caminho. Teleportaram a jogada. Vim chegando também. O Joxer por ali. Conseguem fechar. Neutralizado. Mas gastaram muito. Olha o top lane. Chegado no Wiser. Segurando dois jogadores. Pode garantir a eliminação. E ainda quer mais uma. Por enquanto ele não consegue. Agora sim. Demo aqui na jogada. O Akabu encontra a Teamfight. De novo a Redemption. Obliterada. Só o Niu vivo tentando correr o máximo possível. O Ranger ainda tem o Ultimate da Akali para tentar chegar. Vamos ver se ele usa. Não. Vão desistir. Só o Niu vivo. O barão pode ser feito. E a Kabu pode conseguir a vantagem para finalizar esse jogo. De novo. Mais uma Teamfight. Onde a equipe da Redemption buscou isolar um dos jogadores da equipe da Kabu. Mas usa tudo. Foram todos os Ultimates. Toneladas de Flash. O Jinkedo foi embora. Mas e aí? E a sequência? A Kabu estava lá. Wiser chegou. Double kill. Fechou o Dudes. E que chegada do Wiser. Incrível. Incrível. Depois disso. Quatro abates. Correu o Niu. Não tinha mais o que ele fazer. Barão conquistado. E como você falou. É um barão que pode acabar com o jogo. O Wiser chega muito bem. Com bom teleporte. Ultimate sensacional. Dando os ataques básicos. Ali batendo em todo mundo. Depois de um foco da Redemption. Em eliminar o Jinkedo. E o Jinkedo morreu. Mas ele causou bastante dano antes de morrer. Ele deixou os jogadores com metade da vida. E aí? Era só a Kabu organizar. Para finalizar a Redemption na luta. E agora com o bônus de Barão. Chefe. 10 mil de ouro. Em 22 minutos. Sabe? Esses nove abates da Redemption. Não mudam muita coisa. Deu um pouquinho de ouro. Ali para os jogadores. Mas não muda muita coisa. E o fato desse jogo. Estar na mão da Kabu. Quer dizer. A Kabu. Uma vantagem já. Enorme nessa partida. Em todos os quesitos possíveis. Um engage muito forte. Em cima do Jinkedo. Percebe como ele sai. Tentando devolver um pouco de dano. Ele acerta o Jogsen. Acerta o Atilotes. E aí vem o Wiser. Parece que ele está de bônus de pistoleiro aqui. Chefe. Ele vai atacando os dois lados. Ele ataca todo mundo. Com seus ataques básicos. E ele quase faz um. Um x4 aí. Com todo mundo. Lógico. Chega o Cels. Trava bem. Aí o Riva também vai ser eliminado. E só o Niu. Sai vivo. A gente está vendo no ao vivo. Que até o ataque da Kabu na rota superior. Pois é. Eles estão tentando chegar na base. É o grande ponto agora. Eles já limparam tudo na rota superior. Vão tentar limpar agora o meio. E a bot lane. Que é o que está de pé ainda. Mas a Redemption tem pouquíssima força. Comparada com a equipe da Kabu. Boa ligação da luz agora. Agora passa a barragem incendiária. Vai deixando o caminho aberto. Para essa torre ser alvejada. Já já ela está no chão. Mais um ou dois ataques básicos. O Zangela deve cair. Vem chegando o Niu. O Niu. O Niu pelo meio. Daqui a pouco vem chegando também. Mais um pouquinho. Pela rota inferior. Falta mais umzinho ali. Agora para o Dudu conseguir. Não precisa ter pressa. Chegou a onda de Niu. E está aí. D2. A rota do meio no chão. Tem mais um minuto. E 47 de bônus. É só entrar. Nossa. E o Dudu tem um E para frente. Metade da vida do Jogsler. A Kabum não quer parar. Sabe do momento. É isso. Sabe que se venceu uma luta agora. Acaba o jogo. D3 no chão. O Niu tenta o flanco. Mas não está conseguindo fazer aquela iniciação. Foco agora no inibidor. De novo. A VDM só consegue observar. E teremos Super Minions. A rota do meio. A Kabum não para de pressionar. Cedo na partida Super Minions. Rotação da Kabum agora lá para o topo. O Ranger ficou. O Ranger ficou para tentar pegar alguém. Passando por esse portão aí. Alguém surpreender alguém. Pode ser o Jogsler que ele não tem essa informação. O Jogsler sai agora. Está dando a cara. Encontrado no meio do caminho. Flash Gastro. E o Zinho. Agora o Terminante Lotus. Caiu aquele Zondola na roda do topo. Já tem dobo abate. A equipe da Kabum perde um membro. Mas vai dizimando a Redemption. Vem para o Ace. Vem para o Ace. Ace Kabum que vai atropelando a Redemption. Para mais uma vitória no CBLOL. Poucos Minions. Mas está chegando uma outra onda. Ainda tem o bônus de varão. Eles vão revezando o agro. Tudo bem. Os jogadores da Redemption vão nascer daqui a pouquinho. Mas o jogo está encaminhado e feito. A Kabum vai vencer mais uma no CBLOL. Jogo veloz. Rapidinho. 24 para 25 minutos. Atropelo. A Kabum soberana na partida. Garante uma vitória tranquila em cima da Redemption. Limpa e muito bem executado o jogo da Kabum. para vencer a sua décima terceira partida. A Kabum excepcional. Realmente um grande time. Se renovou. Traz um elenco para essa temporada. Que está brilhando. Talvez acho que mais do que aquela Kabum que ficou invicta. Que conseguiu realmente grandes resultados. Essa equipe a gente vê um estilo de jogo muito proativo. Um estilo criativo, agressivo. Que é aquele estilo de jogo que hoje em dia do League of Legends a gente está dominando o mundo. É a G2 brasileira. Calma lá. A Kabum aí. Segura a emoção. Calma lá a G2. Não, mas eu gosto bastante da maneira como a Kabum vai se adaptando. E vai mostrando que conhece o seu time. Vai mostrando que vai entendendo melhor como o Ayser tem que jogar. Como o Dudes e o Cels na rota inferior podem jogar. Às vezes sendo foco, às vezes não sendo. Pegando campeões só para farmar, só para crescer. Mas é um time que a gente achou que ia ter problema de comunicação. Mas esse time sempre em respostas ou em chamadas é sempre feito. Pois é. Vamos ver tudo mais uma vez. Como o Tinha falou. Perfeição e execução boa é sempre bom. A gente vê mais uma vez. Então, melhores momentos para vocês. Mais uma partida invejável do Ranger. Do começo ao fim. Sabia onde o Zon e a Atachan. O tempo inteiro. O Zon não teve paz nesse começo. Foi toda hora a sentinela. Toda hora a visão. Quando ele usou, eu vou invadir. Todo mundo fechou. Ele morreu. E aí veio a resposta da Redemption. Que ela é até uma resposta honesta. Porque ele estendeu o primeiro teleporte. E a Caio e o Riva tem que vir o Niu. Tem que vir todo mundo para tentar proteger. Mas acabou. Estava mais forte. Estava no seu campo. Estava preparada. E garantiu os seus abates. E daí, com esses abates na mão de quem precisava. Tanto ali do Kenny para dar o snowball no 1x1 no topo. E do Ranger e do Dinkedo para continuarem o 2x2. E principalmente do Ranger para levar o jogo. O jogo foi se encaminhando. Incrível. Realmente um Ace com 5 minutos. 4 minutos e pouquinho. É para definir muito o jogo. É o único que a gente vê isso. É muito raro de se ver. E aí um jogo como você falou. Onde o Ranger estava inspiradíssimo. 100% até nesse momento da partida. 3-1-4. Pega mais um abate. Muito seguro com o seu campeão. A Kabon como um todo. Estava rodando direitinho. Estava realmente para ver que a equipe está super entrosada. Muito. Muito bem entrosada. E o grande ponto da Kabon é esse. Porque em grupo eles estão bem. E quando você pega o Rota-Rota. O Ace está ganhando o X1. Ele está empurrando. Está ganhando no farm. Como é que você vai ganhar no jogo. Como se você perde as rotas e não consegue ganhar as rotas no caso. E ainda não consegue ganhar as lucas. Não dá né. Realmente. Não tem como. É uma equipe que sabe jogar muito bem. Quando está sozinha. E quando se reúne. É realmente o ponto onde todo mundo tem que chegar. E duas jogadas nessa área. Que pareciam que ia dar certo para a Redemption. Primeiro foi essa. E aí a Kabon chega e consegue punir. Mesmo com a Redemption saindo com um abate a mais. Você disse que quem perdeu a torre foi a Redemption. A Kabon ganhou. Outra jogada no mesmo lugar. Tentando o pick-off no Tiquedo. Eles conseguem. Mas aí eles perdem 4 jogadores. Barão e fim de jogo. Perderam nessa jogada. Um monte de Ultimate. Três flechas. Um curar. Um incendiar. Tudo de uma vez só. Levaram o Tiquedo. Mas depois quando chegou o resto. E agora? Está tudo no cooldown. Não tinha mais o que fazer. Não tem para onde correr né. O Exil chegou causando bastante dano. O Eiser como eu disse. Fez uma linha diferente fantástica. E aí com o bônus de Barão. Era só esperar o momento certo para invadir. Quem tentou lutar foi a Redemption. Ultimate do Pantheon. Cai uns dois. Equalizador do Lambo. Equalizador do Silas ali roubado. Que é a vantagem de nível, de item, de tudo. Faz muita diferença. E a Kabum vence o jogo. Pois é. E aí não tinha mais o que fazer. Eles vêm para o Ace. Concretizam então ali as eliminações dentro da base de inimiga. E aí é só correr para o Nexus e garantir mais uma vitória. E agora sim mais uma vez. A Kabum isolada na liderança. Não deu para o Flamengo que venceu hoje. Mas a Kabum também fez o dela né. Agora tem que esperar a semana que vem. A Kabum venceu os dois jogos. O Flamengo acabou perdendo um. Para ver se eles encostam ali novamente. Tá aí então o Dócio. Jogo finalizado com vitória da Kabum. E que vitória. Cada semana a Kabum mais afiada.